Lista já anunciada e agora vamos aos detalhes. Pagamentos que já vão começar na próxima sexta-feira, dia 17. Então, você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento, tá? O governo já confirmou quatro listas, muita gente, inclusive, já fez a consulta pelo aplicativo e já conferiu os valores a receber. Eu sempre falo sobre essa situação. Então, você que acessou o seu aplicativo, já viu os seus valores, já sabe quanto vai receber, então, é ficar atento agora para o início dos pagamentos. O Zap, para você ter mais detalhes, tanto do Bolsa Família, quanto do BPC, quanto do Seguro Defeso para os Pescadores, é esse aí, 61 40 42 15 52. 61 40 42 15 52. Você aí, de cima, conversa pelo Zap, para você ter mais detalhes, informações, tá? Primeiro, vamos, esse print. Essa nossa escrita mandou esse print aqui. Eu entendo que muita gente também esteja nessa situação. Olha só. Ela fez a conferência pelo aplicativo e apareceu aí 600 reais. Ela vai receber agora no dia 28 de novembro. 28 de novembro, 600 reais. O que é que chama a atenção é que, no mês passado, ela tinha recebido o seu valor normal, também de 600 reais. Ou seja, uma escrita que tem filhos, mas os filhos que ela tem já são de maior, né? Já tem mais de 18 anos. Nesse caso, ela não tem direito a outro benefício. Fica só aí nos 600 reais, ok? Nos 600 reais. Outra situação. Outra escrita mandou para a gente a situação. Fez o print e disse o seguinte. Alex, dá uma olhadinha aí no meu print. Eu fui conferir. E apareceu isso para mim, ó. Apenas 300 reais. No mês passado, eu tinha recebido o valor normal. 600. Como você está vendo aí. Outubro, o programa Bolsa Família recebeu 600. Só que agora, ela entrou na regra de proteção. E sabe qual é o problema? É que ela não teve aumento na renda. Ela me falou o seguinte. Alex, eu não consegui emprego. Eu tenho um filho, mas ele já é de maior, mas ele não trabalha. Ele faz bicos. E aí, baixou o meu valor pela metade. E agora, o que eu devo fazer? Olha só. Eu não sei os dados que o governo pegou para poder avaliar a situação dessa escrita. Mesmo assim, o próprio ministro, o Eriton Dias, disse, olha, se você não concorda porque você passou a receber a metade ou entrou na regra de proteção, volte no CRAS, realize uma nova atualização e depois aguarde. Se você conhece alguém que está nessa situação, que entrou na regra de proteção e não concorda, deve fazer isso. Vá no CRAS, atualize e aí acompanhar. Se necessário for, entre em contato pelo zap, o DISC-121. DISC-121, aquele número que eu coloquei aqui logo no início, ok? Esse aqui já é outro escrito, já é outra escrita. Essa aqui é o seguinte, Alex, eu recebi agora no mês de... Fui fazer minha consulta e apareceu os meus 600 reais. Vou receber dia 28. O que é que chama atenção? É que ela estava bloqueada, gente. Essa e mais outras escritas, centenas de milhares de escritas estavam bloqueadas. Nesse caso, essa escrita recebeu pela última vez no mês de abril. Ela recebeu no mês de abril o seu Bolsa Família, que foi os 400 reais, mais o adicional de 200 reais. Ela recebeu em abril, ok? Só que agora ela ficou bloqueada em maio, ficou bloqueada em maio, em junho, em julho, agosto, setembro e outubro. Seis meses. Ela me perguntou o seguinte, Alex, por que eu fui desbloqueada, estou feliz, mas eu quero saber, e o meu retroativo, eu tenho direito? Infelizmente, não. O governo tem uma regra aí, que se você passar mais de seis meses sem receber o Bolsa Família e voltar a receber, recebe apenas o mês que foi liberado. Nesse caso, ela ficou sem receber maio, olha só, ela recebeu no mês de abril, foi a última parcela. Aí foi bloqueada em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Seis meses. Voltou a receber agora 600 reais, tá? Infelizmente, a regra do Bolsa Família no governo Lula, infelizmente, adotou esse sistema. Passou seis meses, não tem direito a receber retroativo, tá? Certo, pessoal? Então, essa é a questão, ok? Só lembrar aqui, mais uma vez, olha, os pagamentos já começam agora, sexta-feira. Olha no teu celular, no teu notebook, sexta-feira, dia 17. E aí, o governo já anunciou a lista, onde haverá antecipação. Então, olha, dia 17, próxima semana, já começam os pagamentos, ok? Ô, Alex, como é que eu posso saber se eu vou receber de forma antecipada? É porque o meu NIS é 3. Alex, o meu NIS é 5. Eu posso receber de forma antecipada? Como é que eu posso saber? Gente, pode saber sim. Antes da gente trazer essa informação aqui, o governo já anunciou quais são os municípios que terão os pagamentos antecipados. Então, essa é a lista. Eu quero que você olhe no seu celular, no teu notebook, tá? Pra você ver aí. Se você estiver em um desses municípios, se você mora em um desses municípios, ó, Cidades do Amazonas, se você mora em Alvarães, Amatura, Namã, e aí vai os municípios. Então, são todos esses municípios aí que você está vendo, tá? Se você mora em um desses municípios do Amazonas, recebe junto com o NIS 1. Se você tem NIS 2, 3, 4, até NIS 0, recebe já na sexta-feira junto com o pessoal do NIS 1, ok? Aqui, ó, Rio Grande do Sul, o governo anunciou o seguinte, se você mora em um desses municípios aí no Rio Grande do Sul, começando com Água Santa, Almirante da Mandaré do Sul, e aí vai. Se você mora em um desses municípios, ó, então você tem direito a receber de forma antecipada. Eu estou mostrando aqui rápido, mas aí você, como o vídeo vai ficar parado, vai ficar disponível, você pode dar aí uma pausa e conferir a cidade, se você mora em uma dessas cidades no Rio Grande do Sul. A mesma coisa com Santa Catarina, o governo já anunciou as cidades também que terão os pagamentos antecipados agora nesse mês de novembro. Então, se você faz parte do Bolsa Família, mora em um desses municípios, começando com Abdom Batista, Agrolândia, e aí vai. Todos esses municípios aí em Santa Catarina, tá? Então, você tem direito a receber de forma antecipada, ok? Estou mostrando aí, porque aí você pode dar uma pausa e conferir a sua cidade. Pessoal, tranquilo aí? Então, pronto. Então, essa é a questão, ok? Outra coisa, quem mora no... O governo também anunciou as cidades onde haverá o pagamento de R$ 2.640, que é um auxílio aos pescadores. Então, você, para ter direito a R$ 2.640, se você mora em um desses municípios aqui, no Acre, aqui são os municípios. Então, você tem direito a R$ 2.640, tá? Se você mora no Amazonas, em um desses municípios aí, você tem direito a R$ 2.640, ok? Estou passando aqui do mesmo jeito, se você quiser conferir direito, dá uma pausa para você olhar. Amapá, Pará, tá vendo aí? Pará, são os municípios do Pará. Então, se você mora em um desses municípios, você tem direito a receber R$ 2.640, é o seguro defeso, são dois salários, agora parcela única nesse mês de novembro. Então, se você recebeu sua família, por exemplo, sua esposa e você é pescador, mora em um desses municípios que mostrei, então você terá direito a R$ 2.640. Aliás, essa lista de valores aqui, por exemplo, R$ 150, isso aqui é um auxílio onde o governo deve debater ainda nesse mês de novembro ou no próximo mês de dezembro, o auxílio aos estudantes. Vão ser debatidos, será debatido esse valor, se você tem um filho, é estudante, estuda escola pública, se for debatido e aprovado em 2024, próximo ano, ele terá direito a uma poupança mensal. Todo mês vai receber R$ 150, agora uma das principais exigências será a frequência escolar. R$ 300, isso aqui é um auxílio para as mães, que é auxílio às mães que têm crianças de até seis anos, isso aqui é em Pernambuco. A governadora Raquel Lira já confirmou que vai pagar os R$ 300, aliás, Pernambuco recebeu mais de R$ 19 bilhões do governo federal. Essa verba está sendo destinada para o pessoal do BPC e do Bolsa Família. Você é mãe, mora em Pernambuco, então você terá direito a R$ 300. Quanto sai, Alex? Eu acreditava que ia sair agora em dezembro, mas como já está em cima, isso deve ficar só para janeiro, tá? Mas a governadora já confirmou que vai pagar. R$ 500, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é o auxílio alimentação, onde vários vereadores aprovaram o auxílio para eles mesmos. Olha se pode um negócio desse. Como é que acontece um negócio desse, hein? Que situação delicada, né? Que coisa, gente, como é que... Olha só a situação, olha no teu celular, no teu notebook, olha só. Câmara, no Espírito Santo, aprova auxílio alimentação de R$ 500 para vereadores. O projeto é assinado pelo presidente da casa e tem coautoria de todos os demais parlamentares. A votação aconteceu na última semana, quarta-feira passada. De forma unânime, na cidade de Itarana, no noroeste do Espírito Santo, os vereadores aprovaram um projeto que concede um auxílio alimentação para eles mesmos, o valor de R$ 500, R$ 500. Isso é uma pouca vergonha, viu? É uma pouca vergonha. O povo lá, tem gente lá passando fome, tem gente lá que nem BPC tem, tem gente lá que não tem Bolsa Família. Eu vi vários inscritos que moram nessa cidade aí dizendo, Alex, é lamentável, é daí de mal para pior, é triste, é triste o negócio desse, né? O Brasil inteiro, todo mundo cortando gastos e aí aprovaram o auxílio. E eles não estão ganhando bem? Não tem um salário dele? Estão achando pouco ainda? Esse auxílio de R$ 900, esse aqui é o auxílio de verdade. Esse aqui é um exemplo de uso, né? Eu, lógico, sempre faço questão de parabenizar, porque quando a coisa é boa, a gente tem que parabenizar mesmo. Onde é isso, Alex? Dá uma olhada no teu celular. Isso é no Mato Grosso do Sul, gente. Isso é que é exemplo. Os outros governadores deveriam seguir esse mesmo exemplo. Cuidar de quem cuida é um novo auxílio. Cuidadores de pessoas com deficiência devem receber auxílio de R$ 900 em Mato Grosso do Sul. O programa do governo do estado vai atender cerca de 2 mil pessoas ou 2 mil moradores de baixa renda que precisam tomar conta de pessoas com deficiência e estão no Cade Único. Ou seja, lá no Mato Grosso do Sul, esse debate deve acontecer a qualquer momento. Se for aprovado, 2 mil famílias vão receber R$ 900 para cuidar de pessoas deficientes. Esse é um tipo de auxílio que não deveria ser limitado apenas no Mato Grosso. Isso deveria ser uma cópia para todos os governadores. Paraíba, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Bahia, Ceará. Todos fazendo isso aí. Porque ajudaria muita gente com o auxílio de R$ 900. Você concorda comigo? Quem concorda comigo aqui? Isso deveria ser para todo o Brasil, gente. 10º. 10º. O governo já disse que não paga esse ano. Para o ano tem chance, Alex? O outro ano é outra história. Mas o governo Lula já disse que esse ano não tem. Porém, o abono natalino, 10º, muitos conhecem como 10º, mas o abono natalino na Paraíba vai ser pago agora, no mês de dezembro. Pernambuco vai ser pago no próximo ano. Fevereiro, março e abril. Previsão é essa. Então, o 10º ou abono natalino será pago na Paraíba e também em Pernambuco. Lá em Minas Gerais, o governador Zema, junto com seus deputados estaduais, chegaram a debater. Só que ficou arquivado, não saiu do papel. Então, você que mora em Minas Gerais, infelizmente, o abono natalino, o 10º, terceiro lá, arquivado. Não se fala mais nisso. Parece que proibiram. Não estão falando. É triste e é lamentável, mas é a verdade. Ok? Certinho, pessoal? Então, olha. Quatro listas agora. Lista de desbloqueio. Tem muita gente que mora só que está sendo desbloqueada. Mas não todos. Alguns sim, outros não. Isso depende muito da conjuntura dos 16%. A nova portaria do governo que foi anunciada é, se tiver 16% de vagas ocupadas na sua cidade, na sua região, e se você tiver bloqueado, mesmo seguindo todas as regras, você não entra. Agora, se tiver com 15%, 14%, 13% de vagas ocupadas, então abre vaga. Então, na sua cidade, você volta a receber e aí é desbloqueado. Então, lista de desbloqueio para quem mora só e lista de desbloqueio para famílias maiores, com 2, 3, 4 ou mais membros. Eu já vi muitos comemorando porque foram desbloqueados para receber agora. Fique atento ao seu aplicativo, confira. Ok? Uma lista de desbloqueio. Tem gente que está recebendo desbloqueio, vai receber o valor do mês de novembro no aplicativo e o desbloqueio do retroativo na caixa. Tem gente que vai receber uma parcela, tem gente que vai receber duas, outras três. Então, fique atento a isso. Lista de desbloqueio. Uma outra lista é a lista da filha de espera. Tem muita gente na lista, já me falou, Alex, eu fui conferir, já apareceu aqui o Contemplado. Vou receber pela primeira vez agora em novembro. Então, fique atento quem está na filha de espera para você ter mais detalhes. Eu recomendo você acessar o aplicativo V, ou então liga lá para o 121, o Zap do 121. Ok? Uma lista que nem quem quer, que é a regra de proteção. Tem gente entrando na regra de proteção. O que é isso? É quando há um aumento na renda, se você ultrapassa R$ 218 por pessoa, você entra na regra de proteção. O problema é que tem gente que está entrando na regra de proteção que não teve aumento da sua renda. Ou seja, é questão de atualização. Está tendo erros com o governo? Tá, nesse caso, se você for receber só a metade nesse mês de novembro, corra no CRAS, faça uma atualização para ver se no outro mês volta a receber o valor integral. E a outra lista é a lista dos cortes e dos bloqueios. Infelizmente, tem muita gente que está sendo bloqueada. O governo deu um prazo até o dia 10 de novembro e enviou mensagens. Atualize, senão você pode ter seu benefício cortado. Quem atualizou, tranquilo, é esperar o resultado. Quem passou da data, 10 de novembro, recebeu a mensagem que teria que atualizar e não atualizou, nesse caso, o governo deve cortar. Infelizmente, essa é a verdade. Tá certo, pessoal? Então, aí, palavra de hoje, livro de Salmo, capítulo 128. Olha no teu celular, olha no teu notebook. Salmo 128, a partir do verso 1, diz que Olha que palavra linda. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu pergunto a você. Você teme ao Senhor? Você crê no Senhor? Você acredita no Senhor? Acredita? Crê que Jesus Cristo é o seu único e exclusivo Salvador? Você já pediu perdão pelos seus pecados? Já conversou com Deus? Já apresenta a sua vida? Já apresenta os seus projetos? Apresenta os seus problemas, as suas dificuldades a Deus? Porque é só Ele que resolve. Maldito homem que confia em outro. Maldito homem que confia em outro. Então, não confie em homens. Confie apenas em Deus. Somente em Deus. E mais ninguém. Tá? Seja grato pela sua vida. Seja grato pela sua casa. Pela casa que você ainda não tem. Mas peça a Deus para ter. Tá? Para Deus, nada é impossível. Lembre-se. Para Deus, nada é impossível. Deus está no poder. Deus tem o poder. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus está no controle de tudo. Simplesmente agradeça a Deus. Seja grato a Deus. Diga, Senhor, obrigado, Pai, pela minha vida. Eu sei que eu tenho um problema. Estou com dificuldades. Ó Senhor, eu sei pelo que eu venho enfrentando. Mas o Senhor é a minha força. É a minha rocha. Abençoa, Pai. Minha casa, minha vida, meus filhos. Te apresento toda a minha família nesse momento, ó Senhor. Alcança cada um deles, Pai. Cada um possa entrar no Teu caminho, na Tua presença. E se entender que só Tu és Deus. Porque Jesus disse isso uma vez. Que iria subir aos céus. Ia preparar mansões celestiais. Mas iria voltar. E a sua volta está muito próxima. O que a gente está vendo com guerras. Rumores de guerras. Fome. E também injustiças. Perseguições. Tudo que o homem hoje está aprovando como leis. Está indo contra a palavra de Deus. Pode observar tantas e tantas coisas que os homens estão aprovando. Que os congressos, os políticos estão aprovando. É como se quisessem dizer. Olha. A palavra de Deus está desatualizada. A gente sabe que não está. A palavra de Deus. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal que sai hoje. Só para você ter ideia. Então. A Bíblia nunca estará desatualizada. Muito pelo contrário. É a nossa fonte de inspiração. É a nossa regra que a gente deve seguir. Então fique atento a isso. O Senhor não quer perder nenhum dos seus. Deus está falando com você nesse dia. Esteja no caminho do Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Procure se corrigir. Pare de fofocar. Pare de besteira. De que. Ah. Meus problemas são esses. Gente. Procure estar no caminho do Senhor. Bobagens que esse mundo apresenta para tirar o nosso tempo. Tem tanta gente assim aprisionada. Só trabalho. Estudo. Trabalho. Estudo. Entra dia. Sai dia. E nada. Cadê o tempo para Deus? Cadê o tempo para conversar com Deus? Deus dá 24 horas por dia para você fazer o que quiser dEle. E você não dá um tempo para Deus? Reflita. Vale a pena correr tanto nesse mundo? No final da história é correr atrás do vento. É correr atrás de nada. Agora. A palavra de Deus diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que mil anos fora dela. Para você refletir. Deus te ama muito e não quer te perder. Aproveita enquanto as portas estão abertas. Antes que Ele a feche. Lembra da história de Noé? Noé estava preparando uma arca. Passou 100 anos preparando a arca e pedindo. Clamando. Apresentando a palavra de Deus. Falando. Arrependam-se. Arrependam-se. Esteja na presença do Senhor. E as pessoas faziam o que? Riam deles. Zombavam deles. Até que a arca foi fechada. De fora para dentro. E aí começou o dilúvio. Quando as pessoas notaram que a água estava chovendo. Todos correram. Noé abre a arca. Abre a arca, Noé. Mas não podia mais ser aberta. Então hoje. Essa arca, a salvação, está aberta. É uma graça para todos. Jesus Cristo pagou um preço muito caro. Seu sangue carmesim que foi derramado naquela crucificação foi muito caro. Ninguém conseguiria pagar esse preço. E Ele pagou. Tirou todos os pecados. Os meus e os seus. De todo mundo. Daquela geração e das próximas gerações. Com um motivo. Para que você tivesse livre acesso ao Pai. De baixo para cima. Pedindo sempre em nome de Jesus Cristo. Então aproveita a oportunidade. Antes que essa arca, que essa porta se feche. Hoje a porta está aberta. Mas vai se fechar. Aproveita a oportunidade. Deus está falando com você. Arrependa-se dos seus pecados. Procure estar na presença dEle. No caminho do Senhor. Amém, amados? Deus te ama muito. E não quer te perder. Você pode colocar aqui. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra, tá? Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo. Compartilhe aí o máximo possível com seus amigos, contratos, familiares. Se você participa de algum grupo do WhatsApp, manda esse vídeo para esse grupo do WhatsApp. É importante demais para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Posso contar com você? Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? O nome de inscrever. Se destacar do vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Ok? Estou no Instagram, gente. Lá no blog Alex Silva. Segue a gente. Instagram, blog Alex Silva. Eu também estou na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio um, dois, três, quatro, cinco ponto com. Todo dia a programação linda. Escuta a gente lá. Deus abençoe, pessoal. A gente se encontra em sexta-feira. Começa os pagamentos. Fique atento aí. Antecipações, os valores a receber bônus, as listas de desbloqueios e retroativo. Qualquer coisinha, entre em contato aí pelo 121. Você pode ter mais detalhes que o telefone é o 61 4042 1552. E ao zap, 61 4042 1552. Ok? Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.